Sabem o que é meditar? Meditar não é um verbo de ação. Meditar é a ausência dessa ilusão. A ilusão de um meditador. Quando isso está ausente, a meditação está presente. Sabem o que é meditar? É ser. E ser é não ser. A presença do meditador é a ausência da meditação. Ser é a ausência de ser. Não há passado. Não há futuro. Não há história. Não há nomes. Não há formas. Não há corpo. Não há mente. Não há mundo. Isso é a meditação. Ok? Quando você não está, sua história não está, seu mundo não está, sua mente não está, seu corpo não está, isso é ser. real ser que é a felicidade, que é a beatitude, que é a iluminação e é Deus. Então, não importa a qualidade dessas aparições nesse momento presente. São aparições cinematográficas? São filmes? São imagens? são sonhos? Movimentos? Aquilo que não muda? Isso é meditação. Nada dessas coisas que vocês fazem, ficar de olhos fechados durante meia hora, uma hora, ouvindo o mantra. Não. A meditação só é real quando o estado natural está presente. Antes disso, são só ensaios. Ensaios. O show não começou ainda. sabe quando os atores vão se apresentar com a peça teatral, fazem os ensaios. Não é assim? os músicos também fazem os ensaios. Os jogadores, quando vão para o campo de futebol fazer um jogo, final de campeonato, eles precisam treinar. Porque agora é para valer. Quando você vem a Satsang, eu trabalho com você nessa direção. eu quero que você abandone os ensaios. E isso é a minha primeira recomendação. A primeira coisa que faço é quebrar isso. Toda essa espiritualidade que vocês trazem, todas essas práticas que vocês trazem, você não precisa disso. você não encontra seu ser no tempo. Meditação como prática é tempo. isso é o despertar. Então, há uma explosão. Não é como um acontecimento na história com muitos tardalhaços, fogos, artifícios. Não é isso. É uma coisa singela que está acontecendo agora, longe dos olhos de todos. É algo íntimo. É o florescer de sua natureza divina. Sua natureza essencial. é o que eu costumo chamar de estar só. Você precisa estar só. compreendem? E é estar só. Estar só é isso. Sem mente, sem corpo, sem mundo, sem história. Agora, não é isso, Não é isso. Amém.